Olá gente, tudo bem queridos? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Muita gente nova chegando e hoje eu já quero dar uma notícia para vocês Futuramente vai rolar um sorteio maravilhoso onde vamos estar quatro youtubers nos reunindo Cada um vai dar duas plantas maravilhosas, plantas tops para o ganhador E esses quatro youtubers é a Carol do canal Suculentas da Carol, ela é a primeira Ela vai dar duas plantas e vocês já viram as plantas da Carol que lindas, são maravilhosas A segunda youtuber é a Vivian do Quintal das Plantas e vocês também já viram as plantinhas da Vivian São top de linha, quem não gostaria de ganhar, né? Eu também vou dar duas plantas maravilhosas E o quarto é o nosso amigo Emerson Que tem plantas lindas Ele fez agora algumas comprinhas com aquelas gibifloras lindas lá do brilho do sol E ele também vai colocar duas plantas maravilhosas Então a pessoa que estiver inscrito nesses quatro canais Eu vou deixar linkado aqui Vai estar concorrendo E a gente vai falando ao longo do tempo Quando vai ser esse sorteio E quando nós atingirmos A gente vai falar Vai falando com vocês como vai acontecer Tudo direitinho Só estou dando para vocês Um spoiler, né? Como vai ser Serão plantas maravilhosas Mas eu já quero deixar antecipado aqui para vocês Que vocês precisam Estar inscritos nesses quatro canais Quintal das plantas Da Vívia Suculentas da Carol Cláudia Vida Florida E também na Rocinha das Suculentas Gente, se vocês não viram Não conhecem o canal Rocinha das Suculentas Vão lá Porque o Emerson também tem uma organização Ele tem plantas lindas, 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 lindas Vocês não vão se arrepender, tá bom? Eu vou deixar linkado aqui os canais Que vão estar, né? Nós vamos estar juntos Para fazer esse grande sorteio Porque vocês que ganharem Aquele que ganhar, né? Com certeza vai ficar muito feliz Porque serão plantas maravilhosas Bom, gente Hoje eu quero falar com vocês Eu quero fazer um vídeo Para falar com vocês Sobre seis problemas Que se a gente não prestar atenção Na maioria das vezes Eles matam as nossas suculentas E às vezes a gente nem vê Nem percebe Tá bom, gente? A gente vai conversar sobre isso E por que a gente não percebe? A maioria desses problemas Eles estão Debaixo da terra Então a gente às vezes Não consegue perceber E eu quero ficar conversando Com vocês sobre isso Porque todo dia tem gente Começando no cultivo E eu quero dizer para vocês Que até os cultivadores antigos Tem problema com Essas pragas Que eu vou dizer aqui O primeiro problema deles São os nematóides Gente Eu não tenho muito problema Com nematóide aqui Porque eu troquei meu substrato Hoje eu uso Palha de arroz carbonizado Quando eu encontro Eu uso Terra vegetal Carolina sóio E carvão Esse é o meu substrato Então Eu tenho pouquíssimo problema agora Com nematóides Mas aquela planta ali Aquela madiba Ela não crescia E eu tirei ela da terra Quando eu fui ver Ela estava com aquelas Batatinhas Que são vermes Que são os nematóides A planta para de produzir raízes E aí Ela não tem como absorver Os nutrientes Né? Os nematóides Eles vão tomando conta E aí A planta fica estagnada Muitas das vezes A planta não morre Mas também não cresce E aí Quando você vai olhar Cheia de nematóides Tá gente? Então os nematóides São vermes A Sandra Brito Fez um vídeo Ensinando um remédio Muito bom E eficaz Muitas amigas minhas Já usaram E realmente é bom Que é o remédio De verme comum Tá gente? Então Muitas das vezes Quem é iniciante Fala Minha planta não cresce Minha planta não desenvolve Tira Porque o problema Com certeza Está Debaixo da terra Tá? Outro problema Gente Que também é muito Frequente É A podridão De raiz Eu tenho alguns exemplos Aqui Podridão De raiz Isso acontece Gente Até com pessoas Experientes Tá? Às vezes Você molha A planta O substrato Demora a secar Às vezes Sua planta é cultivada No tempo Chove muito Aqui foi um caso De podridão De raiz E se a gente Não observar Vai apodrecendo A planta toda Eu consegui ver A tempo Mas eu perdi A metade da planta Muitas das vezes A gente Não consegue Nem salvar Porque ela vai apodrecendo Vai caindo as folhas E às vezes Você não consegue Salvar Podridão de raiz Então Se você vê Que as folhinhas Tá caindo Tá murchinha Olha Porque ela pode Estar com Podridão de raiz Um outro problema Gente Também Que é muito Frequente E aconteceu Com essa aqui Essa aqui É uma híbrida De rosa Nortenha Ela estava Com coxonilha De raiz Gente Coxonilha De raiz É terrível A planta Também Não se desenvolve E toda vez Que tem coxonilha Tem formiga A formiga É um sinalizador O que é que eu fiz Cortei Eu uso aqui Um produto Chamado Pingo mágico Talvez vocês Não vão achar Na sua cidade Mas aí Vocês usam O produto Que vocês acharem E Coloquei ela Para enraizar Novamente E troquei O substrato Dela Então Coxonilha De raiz Muitas das vezes Também Pode matar Sua planta Se você Não ficar De olho Tá gente Por isso Que eu falo Que a planta Ela conversa Com você Pelas Folhas Dela Outro problema Também Muito Frequente No nosso Jardim É O fungo De caule Gente Para mim Esse é o pior O fungo De caule Eu tive um problema Recentemente Aqui Com uma glauca Ela estava linda No outro dia Acho que dois dias Depois Eu fui ver O substrato Seco E a planta Toda despetalada Quando eu olhei O caule Estava todo Apodrecido E quando o caso É fungo De caule Às vezes Você consegue Cortar E salvar Como foi Esse aqui Também deu Fungo De caule Mas eu cortei Também a planta E consegui salvar Um pedaço Mas muitas das vezes Você não tem o que fazer Você perde toda a planta Às vezes Quando você olha Principalmente Quem tem muita planta Quando você olha Já foi a planta E quando é esse Quando é o caso De fungo De caule O fundicida Da forte Que é mais Para prevenção Ele não tem Muita eficácia E aí Nesse caso Quem bate O fundicida É meu esposo Porque eu tenho Alergia Então ele usa Máscara Ele usa Luva E a gente Prende os cachorros A Carol fez um vídeo O marido dela Batendo O fundicida Que é o Cercobin E ele é um pouco Perigoso Para Para a gente Que tem alergia Aliás Ele é perigoso Então Tem uma série De cuidados Tá pessoal Criança Animal A gente prende Os animais E aí Ele com todos Os aparelhos Segurança Ele bate O Cercobin Nas plantas Porque o fungo Já está dentro Do sistema Da planta Ele não está Por fora Aquele fungo Olho De pombo Que é um fungo Que dá tipo Uma mancha Negra Também é muito Frequente Nas nossas Plantas Agora Se você tem Alergia Ou não tem Quem faça Isso pra você Você também Tem uma receita Com leite Com leite Que você pode Colocar E na internet Você vê Uma quantidade De leite E uma quantidade De água Que dizem Eu nunca fiz o uso Que é muito bom Também Que é o fungo Olho de pombo Ou olho negro Não sei Cada um fala De uma forma Então Esse é um outro Problema Pra mim O pior É A podridão O fungo De caule Tá gente Pra mim Esse é o pior Eu já perdi Muitas plantas E nós temos Um problema Que é Bem comum Que é Lesmas E caracóis Gente Olha só Lesma Caracol Lagarta Caramujo Elas vêm Sempre à noite E aqui Era uma Handrops É uma Handrops Que eu fiz A decapitação E eu ia ter Dois bebês E Aqui foi Uma Lesma Que cortou E eu tenho Outras plantas Que também Foram cortadas Nesse caso Existem Iscas Mas eu prefiro Vim à noite Aqui Quando eu tenho Tempo Quando eu não tenho Meu marido Vem E a gente Vem Com uma Lanterna E vem Procurando Porque elas Sempre trabalham À noite Então Gente Esses são Os problemas Alguns Dos problemas Que o Colecionador De suculenta Enfrenta Dá muito Trabalho Cuidar de Suculenta Sim Se você Gostou Desse Vídeo Você Pode Deixar O seu Like Que eu Vou Agradecer Se você Tem Alguma Dúvida Em relação Ao que Eu falei Deixe Deixe aí Nos comentários Tá Que também Eu vou Responder Para vocês Como eu Falei Olha Eu não Mostrei Para vocês Mas Essa Romeu Já é a Terceira Gente Ó Ela Tava Com Também Fungo De Decaule E E aí Eu Cortei Bati O Fundicida E vou Tentar Salvar Então É Esse É o Vídeo Que eu Ia Fazer Pra Vocês Queria Fazer Deixa Um Beijo No Coração De Todos E se Preparem Para o Sorteio Que virá Aí A gente Vai Falando A Carol Vai Falar O Emerson Vai Falar A Vivi Vai Falar Todo Mundo Vai Falar Do Sorteio E eu Garanto Pra Vocês Quem Ganhar Vai Ganhar Uma Caixa Com Plantas Dos Sonhos Fiquem Todos Com Deus Gente Até O Próximo Vídeo Tchau